E hoje nós vamos falar da questão básica da proteção da sua atividade profissional. Qual a finalidade desse encontro? É simples. Quando nós falamos em responsabilidade civil, nós estamos falando de uma coisa muito complexa, mas muito fácil de entender. Quando nós exercemos a nossa atividade profissional, que é uma prestação de serviço, o que acontece? Estamos prestando um serviço a alguém. Quando ocorre essa prestação de serviço e, por algum motivo, acontece um dano a essa pessoa ou à organização que nós estamos prestando o serviço, essa pessoa pode criar uma demanda em juízo contra nós. Ok? Então, esse é o grande problema. E a profissão de qualquer atividade profissional, existem muitos riscos. E, para abordar a questão legal, o doutor Sérgio vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, especificamente no mercado imobiliário, tantos corretores, imobiliários e administradores estão sujeitos a riscos que ficam totalmente desprotegidos em relação a alguma demanda, mesmo que injustificada, sobre seus atos e atividades profissionais. Mas, mesmo injustificada, sim, porque você vai ter que se defender. E a gente tem que lembrar uma coisa. Quando alguém entra com a demanda contra a gente, esta pessoa pensou, sentou com o advogado, fez uma estratégia, às vezes leva dois, três meses decidindo o que vai fazer. E, quando a ação entra, a pessoa tem 15 dias para poder se defender. Tem que procurar advogado, tem que pegar toda a documentação, tem que ver tudo o que é possível fazer para que a sua defesa possa ocorrer, mesmo que a demanda seja injustificada. Esse é um problema. E, no dia a dia, nós vamos ver aqui a quantidade de risco a que nós estamos sujeitos. Segundo vários especialistas, inclusive o doutor Ari, dizem que a atividade imobiliária é uma atividade de altíssimo risco. e ele vai explicar por quê. É preciso proteger de forma imediata e permanente o seu patrimônio material, financeiro e, principalmente, de reputação. Nós vamos ver também por que principalmente de reputação. Então, para que a gente possa, primeiro, entender a parte legal, uma base melhor do que nós vamos falar da atividade, nós vamos ver primeiro alguns conceitos legais importantes que têm que estar na cabeça de cada um de vocês para o exercício da profissão. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Sérgio. Ele vai explicar essa parte e, depois, eu volto para falar da atividade profissional em função dos aspectos legais. Ok? Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Todos têm compromissos, ainda mais em tempos de crise. Temos que trabalhar muito mais para alcançar os resultados. Então, agradeço a todos aqui por nos ouvir falar. Bom, eu vou traduzir alguns aspectos aqui sobre a responsabilidade civil, sobre o ponto de vista jurídico. É uma parte técnica, é um pouquinho chata. Eu vou tentar ser o mais simples possível para todos entenderem. Antes de entrarmos aí na conceituação, eu vou ler aqui dois artigos legais. Nós não vamos ficar reproduzindo textos legais, mas esses dois são importantes aqui para iniciarmos a palestra. Bom, o artigo 186 do Código Civil. Ele diz aqui Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o artigo 927 do mesmo Código Civil, ele diz que Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Muitas vezes, conduzindo nossas atividades no dia a dia, nós entendemos que não existe a possibilidade, por determinada atitude, adotada ou não, de gerar uma responsabilidade civil. Eu não tive culpa quanto a isso. Isso era uma obrigação do vendedor. Eu só fiz a intermediação imobiliária. E não é assim. Para a existência aqui do... Nós vamos aqui, é trabalhar da responsabilidade civil, nós vamos começar conceituando a culpa. Quais são os pressupostos da responsabilidade civil? Para que a responsabilidade civil seja caracterizada, nós temos que ter uma atitude, uma ação do agente. no caso dos corretores, seria uma ação ou omissão do corretor no exercício da profissão e que importe em violação de direito alheio. A existência do dano, que pode ser um dano moral ou material, e o nexo causal, ou nexo de causalidade, entre a conduta do agente e o dano. Existindo aí o nexo de causal, a atitude e o dano, gerou o dever de indenizar. A responsabilidade civil fica caracterizada. E aí quais são os fundamentos da responsabilidade civil? E aí nós vamos abordar uma parte interessante. Todo mundo fala que não tinha culpa, não tinha intenção. Bom, a culpa é dividida sob o ponto de vista civil, que ela é diferente do ponto de vista criminal, que nós não vamos aqui abordar para não misturar. Ela tem a distinção entre a culpa em sentido amplo e sentido restrito. A culpa em sentido amplo é o dolo, é aquele que é feito com a intenção. E a culpa em sentido estrito é dividida entre imprudência, imperícia e negligência no exercício da sua atividade. E ainda existe o risco da... É a teoria do risco profissional. Vocês podem não ter praticado nenhum desses atos com dolo ou culpa, mas simplesmente por exercer a profissão pode surgir o dever de indenizar um dano causado a um terceiro, mesmo que não tenha sido praticado pessoalmente pelo corretor. E aí nós vamos entender aqui o porquê. Bom, a culpa juridicamente pode ser conceituada como a inexecução consciente de uma norma de conduta, cujos efeitos danosos são desejados pelo agente. E aí no caso do dolo, eu tive a intenção de praticar aquilo. Ou previsíveis, mas não evitados pelo infrator. E aí nós vamos para a culpa em sentido estrito. É aquele dano que poderia ser evitado tomando alguma atitude pelo agente causador do dano e que deixou de ser tomado. Bom, o dolo é o erro intencionalmente provocado na vítima pelo autor da ação ou por terceiro, com a intenção de induzir a vítima a praticar um negócio jurídico. Por exemplo, deixar de garantir a idoneidade do vendedor ou do locatário. Ou melhor, garantir sem ter a certeza da existência dessa idoneidade com o intuito de formalizar o negócio, de fazer a conclusão do negócio independente dos riscos que são expostos. A culpa em sentido estrito é a ação ou omissão e ela é revestida de imprudência, imperícia ou negligência. A imprudência é a ação tomada sem cuidados normais que qualquer pessoa tomaria. São aqueles cuidados corriqueiros. É o ato de agir perigosamente com falta de moderação ou precaução. Por exemplo, um médico que executa uma cirurgia sem os equipamentos necessários para garantir o sucesso no procedimento. Ou o corretor de imóveis que oferece a venda e conclui uma promessa de compra e venda sem checar que o prometente vendedor é de fato o proprietário do imóvel. A imperícia é a ausência de experiência e de prática que são necessárias para o desenvolvimento de determinadas atividades. Aqui, como exemplo, eu vou focando aqui na área da corretagem. Nós vamos colocar, por exemplo, a garantia alocatícia. Vocês administram a alocação de imóveis e preparam o contrato, avaliam a idoneidade do locatário, sugerem a garantia ao proprietário, como, por exemplo, a fiança. Eu acho que é a modalidade mais segura desde que sejam tomadas as precauções. Mas você se esquece de inserir no contrato a outorga marital ou outorga uxória. Isso é uma imperícia. Ele é considerado um erro grosseiro porque é a mesma coisa que não ter garantia. A fiança prestada sem a anuência do cônjuge é considerada nula. E a negligência que é a falta de cuidado, de aplicação. Eu descuido, o desleixo, a preguiça, o desmazelo. Então, por exemplo, o corretor que promove a intermediação do imóvel checa a propriedade, promove tudo como se regularmente fosse, mas se esquece de checar a existência ou a inexistência de um ônus real sobre imóvel. Eu não pedi a certidão vintenária de inteiro teor. Promoveu a venda, o cliente pagou e ele não aperfeiçoou a propriedade por conta disso ou, se aperfeiçoou, ela carregou o ônus consigo e o corretor pode ser responsabilizado por isso. E o risco, que é a teoria da responsabilidade objetiva. Nesse caso aqui, não importa se houve dolo, negligência, imprudência, imperícia, importa apenas a existência da ação e o dano. Não é necessário provar que o corretor, no caso de vocês, concorreu de alguma forma para aquele prejuízo. Basta se inserir nas situações que nós vamos abordar mais à frente, que gera a responsabilidade civil. Nós vamos falar um pouquinho da responsabilidade subjetiva, primeiro. A responsabilidade subjetiva não é necessário que o autor deseje aquele resultado, como nós dissemos anteriormente. eu não quero causar prejuízo a ninguém, mas eu agi com imprudência, negligência, imperícia e acabou ocasionando. Eu não tive a intenção, mas o dano existiu. E aí nós podemos dividir aqui na culpa lata, leve e levíssima. A culpa lata é equiparada ao erro grosseiro também. Ela falta imprópria ao homem médio. Ela se avizinha ao dólar. É tão grave essa omissão do agente que causou o dano que pode se assemelhar à intenção de causar o dano. A culpa leve é aquela falta evitável com a ação ordinária, aquele cuidado corriqueiro que vocês tomam. Eu vou checar se a pessoa que vende realmente é a proprietária, vou buscar uma certidão de propriedade atualizada, vamos checar se realmente quem vende tem o direito sobre a propriedade. E a culpa levíssima, que é uma falta evitável com a atenção extraordinária, que já depende de um conhecimento aprimorado para que você evite o dano. E aí nós temos a culpa contratual e a culpa extra-contratual. Culpa contratual, o nome já diz, ela decorre de descumprimento de alguma condição prevista em contrato. Ela é a violação de dever fundado em princípios... Perdão, agora nós vamos passar para a culpa extra-contratual. A culpa contratual é simples, tem a cláusula no contrato, você está obrigado, descumpriu, você pode ser considerado culpado sob o ponto de vista civil. A culpa extra-contratual, também chamada de culpa aquiliana, ela é a violação do dever fundada em princípios gerais do direito, como respeito à pessoa, aos bens alheios e etc. Ela geralmente é fundada em preceitos objetivos legais. Vocês vão observar, por exemplo, é um assunto que tem aí bastante repercussão, agora é tema de repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça, que é aquela famosa taxa SAT, que é cobrada junto com a comissão de corretagem, ela é transferida, esse ônus, ao adquirente. Eu, particularmente, acho que o desfecho dessa ação vai ser desfavorável contra as construtoras e, consequentemente, contra os corretores também. Ela é considerada pelo Código de Defesa do Consumidor como uma venda casada, ou seja, eu vou no estande, vou procurar alguma coisa que me interesse, um imóvel que me interesse, não procurei corretor, eu passei na frente, parei e eu vou comprar. Os corretores estão lá a mando do incorporador e transferem esse ônus para os compradores. Onde que vem a responsabilidade extra-contratual nesse caso, por exemplo? Aqui, os tribunais entendem que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal, e que coloca essa venda que eles consideram como venda casada como uma condição abusiva e reverta em favor do consumidor. Então, os consumidores estão ajuizando aos montes as ações para obter a restituição desses valores e essas ações são ajuizadas contra o incorporador que deveria pagar a comissão para o corretor e também contra o corretor. Então, não há previsão e muitas vezes há até a previsão em contrato. Eles elaboram um contrato transferindo essa contratação da corretagem e da assessoria técnico-imobiliária para o comprador, mas ela é considerada condição abusiva por lei, pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, ela é uma responsabilidade subjetiva fundada na culpa extra-contratual. Nós temos ainda a culpa por eleição e vigilância. Culpa por eleição, também conhecida como culpa em eligendo, ela é oriunda da má escolha do empregado, do representante ou do preposto. Isso vai ficar mais claro para vocês ao final quando nós falarmos aqui de alguns exemplos práticos. Vocês vão perceber que tem que tomar muito cuidado com quem você coloca para trabalhar dentro do seu escritório. Exemplo aqui. Contratação de corretor sem inscrição no Cresce ou de empregado sem aptidões técnicas para as funções contratadas. entre outros aqui. E a culpa por vigilância ou invigilando. Ela é oriunda da agência de fiscalização, seja com relação à pessoa ou à própria coisa. Um exemplo muito simples para todos entenderem. É o pai que permite o filho conduzir o automóvel sem habilitação. O hoteleiro que não vigia as dependências do hotel permitindo o acesso de ladrões, furtos a clientes ou não houve a vigilância necessária. E a culpa e, consequentemente, o dever de indenizar estará caracterizada. Nós temos ainda aqui como fundamentos da responsabilidade subjetiva a culpa por ação, omissão ou custódia. Culpa por ação quando o agente pratica um ato positivo. Culpa por omissão quando ele deixa de praticar um ato. E nós dissemos lá, o próprio artigo 186 conceitou o ato e listo como ação ou omissão. Então, deixar de fazer pode gerar esse dever de indenizar também. e a culpa por custódia. Falta de cautela ou atenção em torno de alguma pessoa animal ou objeto sob os cuidados do agente. Um exemplo aqui focado na profissão de vocês é o corretor que é contratado para a venda de um imóvel com exclusividade e ficando sob sua guarda as chaves e o acesso ao imóvel e ele permite ou deixa de evitar que, por exemplo, um interessado cause algum dano, furte algum item de dentro do imóvel. Aqui estará caracterizada a responsabilidade subjetiva fundada na custódia e a culpa por custódia e, consequentemente, o dever de indenizar do agente. Aqui nós vamos agora passar para a responsabilidade e o objetivo é aquela que não depende de demonstração de atribuição de culpa. Pouco importa se o agente agiu com imperícia, imprudência ou negligência ou se foi ele mesmo pessoalmente que praticou ou não. Caracterizada aqui a responsabilidade objetiva vai gerar o dever de indenizar. Então basta a existência do dano e do nexo de causalidade. A conduta do agente é secundária. Somente diante de previsão legal expressa ou quando a atividade exercida pelo agente por sua natureza representar risco para o direito alheio. Aqui nós temos a teoria do risco profissional. Essa aqui é importante para vocês e um dos exemplos práticos vai esclarecer bem aqui sobre a teoria do risco profissional. Ela é inerente a determinada atividade sem que se leve em conta e sem considerar a culpa do empregador ou mesmo a culpa do empregado. Vocês vão ver um dos acordos que separamos aqui sobre ofensas que foram praticadas por um corretor autônomo que prestava trabalhos eventuais para uma corretora mas que utilizou o e-mail institucional da empresa e desferiu ofensas contra um cliente gerando condenação a todos os envolvidos ao empregador e ao corretor. Os acidentes do trabalho aqui eu acho que não cabe muito a vocês mas por exemplo na construção civil o funcionário que se acidentou no trabalho o empregador já é responsável por esse acidente de trabalho fundado na responsabilidade objetiva não precisa investigar se o empregador teve alguma participação ou não o código de defesa do consumidor ele tem dentro de si a teoria objetiva a responsabilidade objetiva nós já abordamos inicialmente isso porque decorre da hipossuficiência técnica do consumidor muitas vezes o consumidor procura um profissional especializado para executar algum serviço justamente porque ele é leigo no assunto então de acordo com a legislação consumirista você não deve atribuir essa obrigação de demonstrar a existência de culpa especialmente porque é um leigo que buscou aqui o trabalho especializado do corretor e pode inclusive haver em discussões em juízo a inversão do ônus da prova ele entra faz a alegação de que a responsabilidade é sua e você vai ter que demonstrar que não praticou aquele ato ou que não foi omisso essa é uma exceção à regra do ônus da prova no código de processo civil evidentemente ela admite exceções como por exemplo a culpa exclusiva da vítima culpa exclusiva de terceiros mas aí já é uma parte mais técnica que nós não temos interesse em abordar para não estender muito aqui o tema da palestra temos aqui a teoria dos riscos da atividade e aqui vale reproduzir um parágrafo único do artigo 927 do mesmo código civil porque ele já vai esclarecer haverá obrigação de reparar o dano independente de culpa nos casos previstos em lei como nós falamos aqui ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza riscos para os direitos de outrem vocês estão inseridos no risco da atividade vocês estão promovendo intermediação imobiliária e vocês têm como princípio norteador da profissão garantir que essa transação seja feita com segurança jurídica e aqui vale também falar só sobre o artigo 723 do código civil que fala da corretagem vocês vão entender que tudo que nós falamos aqui se aplica para vocês o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio o parágrafo único sob pena de responder por perdas e danos o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência vocês observam que a atividade do corretor é muito mais do que aproximar vendedor e comprador ele tem que garantir a segurança jurídica do negócio que ele se propôs a fazer o que muitas vezes aí acabam gerando até perda de negócios porque nós sabemos que a transação imobiliária ela gera ansiedade de quem compra de quem vende todo mundo pressiona para o negócio andar rápido e infelizmente com a burocracia que nós temos no sistema público do Brasil ele impede que isso seja feito com a celeridade almejada mas é muito melhor que se faça do que se expor se submeter aos riscos de ter que indenizar certamente em determinadas situações a comissão que vocês perceberem por um negócio mal feito ela vai ser inferior a eventuais prejuízos causados não vale a pena a teoria do risco profissional do risco da atividade ela também admite a excludente de responsabilidade com culpa exclusiva da vítima se o caso o fato de terceiro caso fortuito de força maior ou até mesmo de uma cláusula contratual com previsão de não indenizar ou seja você esclarecendo objetivamente o risco daquele negócio e a pessoa que está sendo atendida se submeter àquele risco aceitar o risco e conduzir adiante o negócio no final nós vamos ter exemplos bem similares ao que nós falamos aqui eu acho que aqui eu concluí eu vou pedir ao Galvão a retornar aqui depois nós voltamos com os exemplos práticos aqui bem gente como vocês viram aí existem e não vimos tudo estamos passando rapidamente na palestra os riscos da profissão que são muitos nós vamos ver exemplos práticos um pouco adiante agora o que é que potencializa esse risco qual é a nova realidade no mercado nós vimos aqui alguma parte dos diversos códigos da legislação brasileira onde as empresas de prestação de serviços profissionais liberais são responsáveis pela reparação de danos perdas causadas a terceiro isso que é responsabilidade civil ok as novas realidades do mercado o que é que aconteceu nos últimos 20 anos principalmente nos últimos 10 anos o mundo mudou a cidadania se tornou mais consciente mais exigente e muito mais participativa e as empresas de uma maneira geral e os profissionais liberais eles estão cada vez mais preocupados na gestão de risco de suas atividades nós acabamos de ver aqui com o doutor com o doutor Ari os riscos então o que é uma gestão de risco é você pensar e se prevenir em relação a sua proteção a proteção do seu patrimônio então este novo sistema legal a expansão da internet que hoje é um facilitador de você querendo saber alguma coisa quando eu falo em reputação eu estou falando em internet porque hoje qualquer pessoa que vai fazer uma transação seja ela imobiliária vai no médico eu tenho um caso na família que a pessoa ia fazer uma cirurgia eletiva uma cirurgia planejada e estava indo para o médico e tal deixa eu ver aqui entrou no tribunal de justiça e colocou o nome do médico o cara tinha 10 ações contra ele por erro médico o pessoal ecoou é público as ações são públicas está lá no site do tribunal então é um negócio que a gente a internet hoje está aberta todas as informações ali hoje não tem mais o leigo o cara que eu não sei se eu tenho direito nunca vai lá e procura eu estava no médico essa semana e o camarada falou assim o cara já chega aqui está certo dizendo doutor o tratamento ele já vem me explicar o tratamento que eu devo fazer nele lembra o cara foi na internet eu estudei 10 anos para explicar para o camarada o que eu preciso fazer na saúde dele e ele já chega me dizendo o que eu tenho que fazer eu sinto muito mas eu não vou te atender porque isso vai dar uma complicação lá na frente e a popularização das mídias sociais cara de dois a três anos para cá isso virou uma febre não tem mais ninguém hoje mal informado todo mundo pertence a um grupo grupo disso grupo daquilo então você você hoje participa de tanto debate de tanta coisa né e o que é ruim porque as pessoas às vezes dão opiniões baseadas em achismo né e nós vimos aqui itens da lei não é de ah porque não é a lei né ah porque vamos fazer assim não é a lei está certo então isso gerou uma maior conscientização conscientização de direitos as pessoas hoje principalmente depois de todos esses problemas que estão aparecendo aí na televisão está todo mundo atrás dos seus direitos né é site é ONG é um monte de instituições de organizações né que trabalham pelos direitos das pessoas né tem o enganjamento da imprensa lógico que a imprensa está lá querendo saber querendo repercutir tudo isso né e uma criou tudo isso criou uma forte cultura de reclamação né hoje o camarada reclama de tudo é aquilo que eu falei antes ele pode até não ter razão mas ele acha que tem e aí pode surgir uma demanda tudo bem você não vai perder a demanda mas você vai ter que se defender isso tem um custo né então tudo isso são coisas que a gente precisa ficar atento né então quais os resultados prováveis da não prevenção da não gestão de riscos das suas atividades perdas crescentes para as empresas e profissionais que não estiverem preparados para lidar com essa nova realidade é uma realidade que a cada dia vai num crescendo né isso aqui nós não vamos falar sobre isso eu coloquei isso só para mostrar aquilo que doutor Ari falou foi uma pequena parte disso daí isso daí é uma pequena parte de toda a legislação né só isso aí é a legislação direta a respeito de responsabilidade civil então é muita coisa isso aí tem um ano de estudo numa faculdade quer dizer numa palestra aqui não dava nem para explicar tudo isso mas é muita coisa são muitas nuances ok quais são as quais são as áreas de riscos mais comuns na profissão o ilícito contratual né nesse caso aí entrega do imóvel fora do prazo não estou falando só na construção né eu estou falando de colocar a documentação em dia o sujeito perdeu o financiamento porque a documentação não ficou pronta porque o corretor não tomou cuidado nisso daí não viu que tinha um problema na documentação isso daí pode gerar uma 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 perda de alguém e esse alguém pode né estava precisando de fechar o negócio para fazer isso aquilo foi ele acha que foi mal orientado isso daí pode gerar um problema então ilícito contratual falha de documentação do imóvel eu vou pedir só para o doutor Ari dar um exemplo porque a gente estava conversando quase agora antes de nós começarmos a palestra e assim segundo os especialistas né quando eu falo especialista eu estou falando do doutor Ari é quase que impossível garantir totalmente essa questão da documentação do imóvel é um dos maiores riscos que existe doutor Ari por favor eu costumo dizer que não existe transação imobiliária 100% segura sempre vai ficar algum risco que não é possível você prever no momento da da transação com relação à documentação do imóvel eu estava comentando com o Galvão aqui um caso recente que houve no meu escritório estávamos assessorando uma empresa adquirir um imóvel que era de uma pessoa física era uma área grande na Riviera de São Lourenço e nós fomos buscar as certidões a área era na Riviera e os vendedores tem domicílio aqui em São Paulo então nós tivemos que buscar certidões do local do imóvel e do domicílio deles e todas as certidões inclusive as pessoais tem que ser buscadas onde eles moram e aonde tem o imóvel porque pode ter alguma discussão judicial por exemplo na comarca do imóvel envolvendo o imóvel em nome da pessoa física e aí veio uma novidade que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo implementou até acho que a intenção era boa era facilitar o trabalho para as transações imobiliárias mas acabou acarretando uma insegurança maior ainda ou um aumento de risco ou uma falta de possibilidade de prever esse risco antigamente eu tinha que buscar certidões de distribuição de ações estaduais cíveis executivos fiscais famílias em cada comarca seria lá em Bertioga e aqui em São Paulo agora o Tribunal de Justiça ele unificou as certidões você pede uma certidão só e engloba o Estado inteiro qual é o problema que existe hoje foi até pitoresco porque não tinha nem como ou o negócio não se fazia ou assumiu o risco a pessoa que vendia um dos vendedores era uma empresa uma pessoa física um deles tinha o nome de Valdir Pereira um nome bem comum e o Tribunal de Justiça não tem seu sistema informatizado cadastrado a qualificação completa das partes que estão demandando em juízo então pesquisando pelo RG e CPF do Sr. Valdir Pereira que vendia a certidão foi negativa só que surgiram as informações de homônimos no Estado inteiro em ações que não constavam o cadastro do RG e CPF nós tínhamos mais de 300 ações contra esse Valdir Pereira que vendia o imóvel no Estado inteiro e não era uma informação confirmada de que se tratavam de homônimos porque a própria certidão diz que podem se tratar de homônimos visto que não foi possível fazer a pesquisa pelos documentos e aí faz o negócio ou não faz nós tiramos entre essas mais 50 certidões todas negativas inclusive a que foi feita pesquisando o RG e o CPF e mais 300 nesse caso específico o meu cliente resolveu fazer foi feita uma declaração por instrumento público de homonimia que os cartórios chamam aí do vendedor declarando que eram e ele demonstrou que tinha outros imóveis até teve alguém que perguntou para mim aqui na entrada sobre a possibilidade de vender um imóvel com a pessoa sendo processada quando ele tem patrimônio superior a dívida que é demandada é uma possibilidade é um risco que é diminuído mas ainda gera risco mas aí é que está é quase impossível você ter uma transação 100% segura e até quando os órgãos públicos fazem alguma coisa para tentar facilitar a vida de quem opera com transações imobiliárias acaba complicando um pouco vou voltar aqui para o Galvão no final nós falamos mais sobre esses exemplos e aí como é que faz o negócio é falha na avaliação do imóvel então alguém pede uma avaliação uma avaliação oficial do imóvel porque ele quer investir no negócio está certo e a avaliação depois se mostra a falha em função de um imóvel tem frente para duas ruas ou frente e fundo para outra rua o camarada avaliou pela frente não avaliou enfim o camarada pode alegar depois uma série de coisas e contestar o laudo de avaliação sem falar que é bom lembrar que para fazer avaliação de imóveis e aí é um é douro não é culpa a pessoa tem que ser credenciada como avaliador não é o corretor que pode fazer tem que ser o corretor credenciado atos de prepostos é muito comum hoje nas imobiliárias as imobiliárias trabalhadas com corretores ou com funcionários dele e tal fazer um atendimento inicial para encaminhar para o corretor e às vezes o empresário ou o corretor que tem um funcionário ou tem outro corretor trabalhando com ele acha que ele não é responsável pela ação do preposto dele se foi dentro do escritório dele se foi dentro da imobiliária dele que houve o atendimento se passou se passou por e-mail dele se ficar caracterizado que ele participou da transação ele também é responsável ok fraudes de terceiros puxa mas não fui eu não foi nenhum funcionário meu e eu sou responsável vamos pegar aqui um caso prático tá isso é um caso real de uma administradora de imóveis da zona norte tá certo que houve no na agência do correio junto com o banco uma fraude para mudar o direcionamento da receita de um boleto quando alguém ia pagar o boleto da imobiliária o código de barra estava fraudado e o dinheiro era desviado para outra conta quando chegou no dia o camarada tinha que ver o saldo para passar para os proprietários e ficar com a parte da comissão dele ele olhou e disse isso aí ninguém pagou tudo bem uma inadimplência aqui 2% mas ninguém e aí ele foi atrás saber o que estava acontecendo ou seja foi desviado em mais de 500 mil reais imagina o prejuízo né agora você é o proprietário do imóvel você vai contra quem você vai contra a agência dos correios você vai contra não você vai contra a imobiliária a imobiliária é que tem que dar conta ela foi contratada para receber o dinheiro e ela contratou um terceiro tudo bem ela depois pode até mover uma ação contra esse terceiro a imobiliária mas ela tem que acertar com o cliente dela tudo bem isso não chegou na justiça do cliente com a imobiliária porque a imobiliária bancou através de uma proteção securitária né e moveu a ação criminal policial conseguiu pegar parte do dinheiro de volta e tal mas enfim mas é um risco grande ou seja uma fraude de terceiro pode gerar uma responsabilidade para você dependente da sua ação direta no caso ok por que divulgar esse tipo de proteção acho que está bem claro né que você vai responder como a um caso desse a uma transação imobiliária que de repente houve um problema como é que você vai se defender numa causa de um imóvel de dois três milhões de reais tá certo que a causa começa aí o pagamento do advogado de cinquenta cem mil reais então você tem que ter uma proteção para defender o seu patrimônio né porque mesmo só na defesa às vezes o custo numa perícia o custo já é muito elevado né então nós vimos os riscos da profissão tá certo nós vimos o que tudo isso pode causar tá certo e a possibilidade de você se proteger em relação a esses riscos é isso que nós chamamos de gestão de risco é a gente ter uma previsão ter um planejamento e a partir daí poder se prevenir precisamos conscientizar os profissionais do setor imobiliário de todos os profissionais liberais sobre a existência de proteção contra processos judiciais processos administrativos aqui do próprio Cresce né alguém pode vir aqui fazer uma reclamação né ou arbitragem relacionado às suas atividades profissionais tá certo esta proteção pode possibilitar a cobertura de custos de defesa tá certo livre escolha do escritório de advocacia pelo segurado então o que acontece você tendo essa possibilidade de proteção você já mais ou menos identifica quais os advogados que você pode pedir uma orientação porque às vezes uma ação pode chegar no teu escritório numa sexta-feira naquela sexta-feira você foi atender um cliente não foi no escritório né na segunda-feira alguém ou deixou aquilo na gaveta para te entregar esqueceu você pegou na terça enfim quando você vê você tem cinco seirias para providenciar uma defesa procurar um advogado discutir uma estratégia é um negócio meio arriscado então já é bom deixar na tua gestão de risco isso meio engatilhado né havendo algum problema como é que eu vou proceder qual o procedimento que eu vou tomar se você tem um seguro como é que eu vou entrar em contato com a corretora com a seguradora com a corretora de seguros como é que eu vou procurar como é que eu vou encaminhar todos os procedimentos para que eu não me complique não me prejudique essa proteção também possibilita o adentramento dos custos de defesa conforme as despesas são encorridas ou seja você não precisa pagar para depois receber o que poderia abalar o teu fluxo de caixa então isso também é coberto pelo mercado né segurador dá a possibilidade de proteção contra indenizações muitas vezes vultosas e também orientação para acordos celebrados com prévia anuência um melhor acordo é sempre melhor do que uma boa briga né um bom acordo é sempre melhor que uma boa briga porque você realmente na conciliação as coisas realmente o custo sai menor bom então nós nós vamos ver aí agora eu vou ter que vir para cá porque isso aqui são casos reais que nós pensamos para que a gente possa explicar para vocês casos reais isso aconteceu não é o cara está aqui conversando não isso efetivamente aconteceu então nós vamos ver aqui alguns casos reais tá certo só para é é é esse aqui é o caso de uma imobiliária daquela questão do preposto né então um cliente entrou contra a imobiliária pedindo a devolução de um de um inicial que ele tinha dado né mas a imobiliária alegou que o ilícito não foi cometido por ela só que a ação o atendimento inicial foi feito né na sede da empresa e isso caracterizou responsabilidade civil o corretor pegou o dinheiro inicial e a coisa não aconteceu não ocorreu esse caso esses casos aqui na verdade são acordos que são decisões de segunda instância do tribunal de justiça do estado de São Paulo tá esse caso específico foi pitoresco eu li o acórdão na íntegra a imobiliária contratou um freelancer os freelas né o pessoal gosta de apelidar contratou um corretor freelancer foi ver algum empreendimento acabou atendendo né por uma ocasião na sede da corretora e de acordo com a defesa dessa imobiliária esse corretor além de não concluir o serviço pela imobiliária ele levou o cliente embora a imobiliária não usufruiu segundo a tese da imobiliária não usufruiu do serviço ela foi lesada por esse corretor freelancer que prestou o primeiro atendimento e levou embora e mesmo assim foi condenada a restituir o valor aqui pra gente é mais fácil porque faz parte do dia a dia nós trabalhamos com leis e histórias né todo mundo tem uma versão se você quiser deixar eu posso falar desse também bom aqui foi o seguinte esse caso específico a imobiliária ela fez a primeira intermediação entre as partes havia uma promessa de financiamento bancário que foi rejeitado pela instituição financeira foi feita a rescisão de extrato do negócio a própria imobiliária fez e depois ela promoveu nova intermediação e cobrou deles o serviço pela segunda venda e aí os vendedores entraram com a ação pedindo a devolução em dobro desses valores dizendo que já havia pago a primeira comissão eles perderam a ação a imobiliária ganhou porque foram duas transações distintas se não deu certo a primeira transação por um problema exclusivo dos compradores essa responsabilidade não é atribuída ao corretor então ele tem direito segundo a comissão por que que essa parte aqui entrou para vocês aqui por que que esse acordo não entrou ele não gerou em tese prejuízo ao corretor mas ela gerou sim o corretor teve que contratar o advogado para se defender na ação uma ação comum como essa daqui os advogados trabalham com tabela também vocês trabalham o Cresce deve ter a tabela de prática de honorários a OAB também impõe isso ao advogado é uma obrigação não é uma faculdade do advogado é o mínimo que ele tem que fazer 20% uma ação que demandava 74 mil reais você já gastaria só com advogado quase mil reais então nesse caso aqui não houve atribuição de responsabilidade nenhuma a imobiliária ela tinha o direito à comissão mas ela foi processada uma coisa importante a imobiliária tinha um advogado um advogado bom foi lá e ganhou a causa mas imagina você ter condições de ganhar a causa e perder porque você não está prevenido bom aqui é a típica responsabilidade de objetivo baseada na teoria do risco aqui é o dever de indenizar pela prática de preposto ela é semelhante ao outro exemplo que nós demos aqui o que aconteceu nesse caso específico também um acordo tirado aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo um corretor autônomo ele trabalhava na imobiliária ele se desentendeu com o cliente e ele utilizou o e-mail institucional esse foi o exemplo que eu dei lá atrás disse que colocaria aqui o caso foi esse o caso ele utilizou o e-mail institucional da imobiliária o contato arroba imobiliária tal e lançou diversas ofensas a esse cliente que estava sendo atendido pela imobiliária e ele provavelmente copiou esse e-mail para outras pessoas que estavam envolvidas deviam ser compradores e vendedores a pessoa que recebeu ajuizou uma ação alegando danos morais e essa ação teve êxito a parte que foi lesada teve êxito conseguiu obter uma condenação de 20 mil reais de danos morais e essa condenação foi solidária os condenados foram o corretor autônomo que utilizou as dependências da imobiliária e os recursos da imobiliária para praticar ofensa e da própria imobiliária que não vigiou ou não escolheu adequadamente o preposto que ela colocou ali para prestar o atendimento então aqui com base na teoria do risco foi uma responsabilidade objetiva da imobiliária dependeu de prova com a conduta do autônomo comprovou que o autônomo praticou ilícito a imobiliária é condenada automaticamente aí para a imobiliária a responsabilidade é objetiva e nem foram desonestos ou pilantras não foi nenhuma coisa assim é lógico que é ofensivo mas por um detalhe tão pequeno um desentendimento de relacionamento 20 mil reais a menos bom esse exemplo aqui também no nosso bate-papo eu cheguei a abordar esse tema aqui o que aconteceu aconteceu é que o vendedor tinha um imóvel de 200 e poucos metros quadrados a venda surgiu uma pessoa interessada fizeram um compromisso de compra e venda do imóvel a mulher pagou a pessoa pagou o valor pela compra e venda era um imóvel de 207 metros quadrados quando ela foi aperfeiçoar a propriedade com a transferência do domínio que é a transferência de propriedade no cartório de imóveis ela confirmou que havia uma diferença de metragem uma divergência entre o que existia de fato no local e o que estava lá averbado na matrícula do imóvel o imóvel estava inicialmente registrado com 88 metros quadrados a pessoa fez obras de ampliação antes de vender não regularizou é muito comum a pessoa faz o puxadinho a gente brinca vai puxando aqui ali e não regularizou no cartório de imóveis então havia essa divergência acontece que ao firmarem o contrato não fizeram constar exatamente de quem seria o ônus pela regularização e aí veio a defesa do corretor a imobiliária disse que alertou verbalmente a pessoa comprou que tinha a diferença e ela se comprometeu a custear o valor para regularizar para essa ampliação diária a pessoa que ajuizou a ação pedindo a reparação de danos que é o comprador disse não não tem nenhuma cláusula no contrato prevendo isso havia uma cláusula genérica mas não foi o suficiente foi o que o desembargador relator mencionou aqui essa cláusula genérica não tem cabimento no caso então pela falta de informação adequada pela análise equivocada dos documentos que o corretor deixou de fornecer para o comprador o tribunal condenou vendedores e corretor solidariamente a indenizar essa pessoa que comprou a todos os custos para regularizar a metragem aqui foi um valor de 7.800 reais que tem ali que deve ser o valor de INSS ou emolumentos cartorários etc uma informação que não foi bem avaliada ou que não foi claramente consignada no contrato gerou um prejuízo que possivelmente foi maior do que a própria comissão em si que a imobiliária percebeu com essa transação então além do cuidado jurídico aqui situações que fugiram do habitual você necessariamente tem que ter uma assessoria jurídica para delimitar para diminuir para analisar o risco que você vai sofrer e se fosse o caso da imobiliária ter aí essa proteção que é o que o Galvão veio dizer para vocês ela não precisaria despender isso bem chegamos ao fim da palestra agora vamos abrir para as perguntas sempre lembrando para vocês uma coisa do mesmo jeito que vocês ou que um cliente de vocês procura um corretor procura uma imobiliária e procura nessa imobiliária as informações necessárias e a credibilidade necessária para fazer o negócio é importante que vocês na gestão de risco de vocês vocês procurem também profissionais especializados ok por quê porque nós como corretores trabalhamos com diversas seguradoras e para cada caso específico existem soluções específicas ok então nós estamos à disposição de vocês para mais informações o que vocês quiserem está certo vocês podem fazer levantamento de problemas em relação à gestão de risco que nós tanto nós da corretora como o doutor Ari vamos estar à disposição de vocês está certo para tirar eventuais dúvidas mesmo após aqui esta palestra bom dia a todos meu nome é Paulo Coutinho a minha pergunta é a contratação do seguro ele só pode ser feito via imobiliária ou o corretor ele pode fazer de forma individual para ele não ele pode fazer de forma individual como corretor sem nenhum problema inclusive se você quiser ter ideia de valores tá existe um um domínio chamado www.corretordeimóvelprotegido.com.br né sim sem nenhum compromisso só para você ter noção do que você precisa do que você necessita tá bom dia Murilo Nórcia existe um percentual desse 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 valor do seguro isso depende de cada caso né como assim um percentual não entendi bem a pergunta como é remunerado isso não você você faz um seguro de uma quantia que você acha que você possa estar correndo risco você diz olha eu quero ser protegido com uma verba de 200 mil reais então você paga um seguro acontecendo algum problema você pode utilizar este valor para defesa para pagar a indenização aí vai dependendo do nível das suas transações imobiliárias né ok é ou do risco que você prevê que tenha isso nós em cada caso nós aconselhamos em função do mercado o que pode ser feito ou não né aí se você dizer assim bom eu quero 200 mil e aí você faz um orçamento porque assim tem coisas que a gente precisa tomar cuidado né por exemplo existe seguradoras no mercado que elas limitam o custo de defesa pode ser interessante pode não ser interessante então cada caso é um caso por isso que existe corretor é como vocês cada imóvel é um imóvel por isso que vocês estão ali para poder né dar toda a consultoria todo o aconselhamento ok por exemplo a grosso modo 200 mil daria cara depende depende se a pessoa já teve risco se a pessoa é da estrutura dele de negócios do faturamento dele depende de uma série olha não é uma coisa exorbitante tá é digamos assim é muito menos comparativamente ao valor vamos dizer você tem um carro de 200 mil e um seguro de 200 mil de imóveis é muito menos que você segurando o seu carro por exemplo muito menos tá doutor Galvão temos aqui uma pergunta de Celso Barros que nos acompanha pela TV Cresce lá do Guarujá ele diz caso a taxa SAT seja anulada e a construtora deverá devolver este dinheiro o corretor também terá que devolver o dinheiro como se proteger caso tenha que devolver bom com relação ao seguro vai ficar com o Galvão mesmo eu entendo que não tem a indenização porque aí você não causou prejuízo a ninguém você recebeu teoricamente de uma forma indevida uma remuneração então eu acredito que o seguro não cobre mas aí fica é para o Galvão responder aqui olha tem seguradora que cobre tem seguradora que não cobre porque como isso ainda não está definido na jurisprudência não tem uma decisão final está certo então existem situações diferentes isso é cada caso agora é bom você ter o seguro está certo agora se isso ficar definido que não pode judicialmente virar jurisprudência aí você não pode usar mais e se usar é dolo e aí o seguro não cobre ok meu nome é Marcia Senhorelli e eu gostaria de saber se a gente pode fazer a contratação de seguro para um tipo para uma operação específica ou ele é anual como é que ele funciona é não não para a operação específica o seguro ele é feito para ou a instituição ou para o profissional liberal para as suas transações né bom dia meu nome é José Sapucaí eu quero transferir aquela pergunta que o Anderson passou e que foi sobre a devolução da saque né que o senhor passou para o corretor muito bem pelo lá aspecto jurídico havendo a condenação de devolução da taxa se o corretor que vendeu o imóvel né mesmo que para uma grande imobiliária ele possa vir a ser condenado a devolver também eu quero colocar mais uma coisa uma vez que ele não recebeu comissão dessa taxa ele recebeu comissão só do imóvel o que nós temos visto é até meio injusto que a pergunta ela é pertinente as decisões dos tribunais têm colocado em posição solidária com base no código do consumidor mesmo ela não tendo recebido que a taxa SAT é assessoria técnico imobiliária eu particularmente acho um absurdo isso quer dizer o vendedor contrata a assessoria jurídica para o comprador quer dizer eu estou te dando a minha assessoria jurídica mas as decisões dos tribunais têm colocado imobiliária e incorporadora em posição solidária os dois vão ter que devolver tudo é até uma matéria de defesa a ser usada é porque normalmente quando vem para nós isso nós estamos buscando isso em nome dos consumidores mas é uma posição a ser defendida não veio para mim o dinheiro foi para a construtora é que normalmente eu não sei se você já viu como as incorporadoras têm feito com relação a isso ela faz um contrato de uma lauda incluindo a comissão de corretagem a taxa SAT e já distribui em 20 30 pessoas para receber então o comprador ele vai emitir 20 cheques de valor de 300 reais de 200 reais de 500 reais é impossível a gente delimitar ali quem que vai devolver e o código do consumidor coloca a cadeia de fornecedores como responsáveis solidários então não escapa vai devolver junto doutor Galvão com atualmente o incremento de câmaras de arbitragem e as câmaras extrajudiciais de mediação e conciliação eu te pergunto esses seguros também cobririam isso ou eles ficariam restritos apenas ao aspecto do judiciário especificamente não eles cobrem inclusive eles muitas asseguradoras elas orientam para que você procure a conciliação claro que os termos dessa conciliação tem que ser aprovado pela corretora né porque infelizmente às vezes tem fraude o cara faz uma ação vamos nos conciliar aqui né e não é bem por ali então tem que ser monitorado pela seguradora mas a segura a seguradora inclusive acha muitas delas né acha melhor que haja uma conciliação né elas inclusive orientam nesse sentido e não precisa ser uma condenação judicial que ela cobre se for uma conciliação ela também cobre bom dia meu nome é Flávio bom dia a todos os colegas é uma dúvida esse seguro de responsabilidade civil para proteger o corretor de imóveis de uma possível ação que ele tenha agido de uma forma incorreta muito bem e se ele fizer tudo corretamente e tiver que cobrar judicialmente o cliente vendedor pelo não pagamento da comissão esse seguro daria alguma cobertura em relação a isso também é veja bem é você não aí é ação de cobrança sim existe ação de cobrança tá mas é é uma existe uma responsabilidade eu quero saber se existe essa possibilidade o seguro cobre danos a terceiros não existe quer dizer quando você presta um serviço para alguém e nessa prestação de serviço ocorrer um dano então o seguro de responsabilidade civil é direcionado nesse caso em resumo só quando o corretor ou a imobiliária sentaria no banco de réu é nesse caso assim quando a atuação profissional causa um dano a terceiro então o seguro serve para isso de forma não dolosa se for dolo o seguro não cobre qual sua seguradora que você prefere hoje olha hoje nós trabalhamos basicamente nós temos assim várias seguradoras que nós trabalhamos trabalhamos com a IG com a Nobre trabalhamos com a ACE trabalhamos com a esse produto específico aquilo que eu falei antecipadamente quer dizer isso depende da situação nós hoje estamos trabalhando muito com a IG tá mas dependendo da situação nós vamos propor outras seguradoras depende da situação genericamente hoje a nossa corretora por exemplo não é no caso do imobiliário mas na área de contábil por exemplo né nós somos os maiores do Brasil nessa área é hoje nós detemos aí em torno de 30% de quantidade de apólis número de apólis hoje no mercado né então nós trabalhamos basicamente com três seguradoras mas predominantemente com a IG hoje é uma seguradora muito ágil ela atende muito bem porque também tem isso né às vezes você tem que ver o atendimento da seguradora ao teu cliente né porque não adianta eu fazer o seguro e depois eu ter problema acontecer um sinistro e o cliente ter problema com a seguradora então também não adianta trabalhar né também tem isso o senhor abordou sobre a possibilidade de haver fraude entre o acionado né e quem moveu a ação muito bem e da possibilidade do acordo que tem que ter a concordância da seguradora normalmente nesses casos a seguradora não é chamada a líder para a indenização lá perante o juiz é mas aí no caso é na ação judicial aquela chamada ali ela entra lá com participante da ação mas não é o caso da conciliação no caso da conciliação ela orienta para fazer a orientação ela quer saber os termos do acordo para ela poder cobrir o sinistro tá certo são coisas diferentes fazer mais duas perguntas o primeiro é o seguinte o seguro tem franquia se tem qual que é a média de mercado olha o seguro tem franquia mas pequenas são franquias dependendo do valor mas são franquias pequenas tá depende muito do valor e seria bom você assim só para ter o conhecimento só para ter informação você entra lá naquele site que eu te falei que pede www.corretordeimóvelprotegido.com.br ou direto no bavineferreira.com.br mas nesse aí você cai direto no pedido de cotação sem nenhum compromisso você vê lá e tal tá porque fica difícil eu te dizer médias etc porque isso depende de cada situação mas não é significativo não outra pergunta é a seguinte se a cobertura do seguro se ela é extensiva ao preposto a ação do preposto se o preposto está trabalhando não o preposto tem que fazer o seguro o seguro dele a não ser que ele seja funcionário CLT ou se ele tiver um contrato de prestação de serviço com a imobiliária então ele faz parte da cobertura você fez um seguro não seu você fez um seguro da empresa da imobiliária e você colocou nesta cobertura os funcionários e o preposto então esta ação é coberta não a ação do dolo que a gente mostrou aqui o camarada foi lá e ele xingou propositadamente é diferente mas se ele cometeu um erro e tal e ele tem um contrato efetivo registrado com ele também é coberto bom dia tchau 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 tchau